Mais um vlog aqui no canal, hoje vamos mostrar pra vocês a nossa caminhada na praia de Geribá e mais algumas comprinhas que vamos fazer lá no centro de Búzios E aqui pessoal, nessa rua principal ali é o trecho da Barbuda, então você vem aqui seguindo aqui onde tem várias pousadas inclusive aqui onde você consegue encontrar várias pousadas mais em conta e sem contar que é bem próximo da praia, você dá só uma caminhadinha aqui e já tá na praia de Geribá Uma pergunta que vocês fazem bastante lá no nosso Instagram, arroba Família com Aventuras inclusive a gente recebeu até essa semana como que é andar de carrinho aqui em Búzios Lá mais pro centro, gente, perto da Rua das Pedras é ótimo mas vindo aqui pro Geribá já não é tão bacana assim, ó tem umas partes com calçada, porém tem outras partes que a gente passa um pouquinho de perrengue com carrinho Assim que você chega pela avenida principal, é onde tá concentrada a maior parte pessoal dos restaurantes Eu vi prato, gente, a partir de R$32,00 com peixe E olha aqui, tem sacolezinha de R$5,00 Ó, peixe executivo, prato executivo com peixe, gente, R$25,00 Com carne, R$25,00 Olha aqui um pouquinho do cardápio pra vocês verem E aqui tem mais restaurantes também Olha como está a praia de Geribá, gente A praia de Geribá é onde a maioria dos surfistas gostam de vir pra cá surfar Ela tem uma onda mais forte Olha, tem alguns surfistas ali, ó, no cantinho direito Olha como que está a praia Estamos aqui de manhã agora, é 10 horas da manhã No mês de julho, está bem movimentada aqui no mês de julho A maré está bem alta A maré baixa hoje é só às 4 horas da tarde E essa é uma praia, gente, que tem bastante estrutura E uma orla de extensão de área bem extensa Olha até onde que vai E esse, galera, é o inverno de Búzios Tá certo, né, que agora é final de semana, né, também sábado E também, né, pessoal, é as férias das crianças Como vocês podem ver, tem muita, muita família mesmo Hoje a previsão do tempo estava marcando 30 graus pra Búzios hoje Após o almoço Mas, galera, vou protelar meu banho ainda Desde quando a gente mudou aqui pra Búzios Eu ainda não entrei na água até hoje Então ainda vou jogar mais pra frente Não deu animação de entrar hoje, não Acabou de acordar, está com a boquinha toda surda de bolacha E olha só que linda que está essa pequenina Nossa, você está muito linda, papai Eu nunca gostei de colocar o laço certo, gente Olha isso, no laço sempre fica de cabeça pra baixo Aqui, pessoal, tem uma tal de banana d'água Que eu acho que é conhecida como nanica A gente fala nanica Tei, que é a banana terra Que é uma das nossas preferidas Mas a nossa predileta mesmo, gente É a banana prata Comenta aqui qual a banana preferida de vocês Toda essa compra deu cinco anos Vai ter nove reais O ovo com várias opções É bem barato Aqui no Casasem, pessoal A gente compra sempre A gente está comprando aqui os nossos condimentos Açúcar, sal Então aqui tem uma grande variedade A gente viu, se eu se dedico pra vocês Aqui na Avenida Principal Aqui, que vai para as praias Em fácil local E a gente está, inclusive, comprando o cacau Em posto em função Pra fazer os testes nos burros Passando aqui no Pet Shop Pra pegar a ração A gente está usando essa Golden Formula Aqui dos cachorros E ela dura, mais ou menos Em média, três meses Então, não está muito ruim não A gente usava uma outra marca Mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro A gente não está achando Então a gente vai optar mudar pra essa aqui Vamos ver se eles vão adaptar E depois dessa manhã, né? A gente foi na Praia de Jeribá A gente fez a nossa caminhadinha Vamos lá fazer a nossa conta Agora vamos aonde, amor? Nós almoçamos, né, pessoal? Descansamos um pouquinho Agora é hora do lanche Vamos na famosa padaria aqui do nosso bairro Né, Lili? A Lili fazendo arte aqui, gente Famosa padaria do nosso bairro Comprar o nosso lanche preferido Deixe seu comentário aqui Que a gente quer saber Se você assistiu outros vlogs Se vocês estão assistindo os outros vlogs Deixe o comentário que tem que saber Oi, Lili Estamos agora subindo o morrão, gente Pra descer é fácil Mas pra subir, né, amor? Pra voltar Só nas costas também Pra dar conta de subir Ali, tecer pequenina Olhando por aqui pela imagem Nem parece ser tão alto Mas só que em tempo real, gente Dá pra perceber Olha aqui Eu já estou até vaticada Tanto que é difícil subir A gente mora em um kitnet Então aqui o espaço é bem pequeno Então pra mim conseguir trabalhar E ter bastante produtividade Quem é mãe sabe O Pascal tem que acabar Que ele tem que sair daqui da kitnet E passear com a Liz Pra mim conseguir, pessoal Realmente trabalhar Vou aprovar agora um vídeo Que o Pascal edita E eu sempre dou uma olhadinha Pra fazer a aprovação final Vou aprovar um vídeo Que vai lá no canal E daí depois Eu vou responder cliente Fazer atendimentos Organizar propostas Editar fotografias Quem edita fotografia sou eu Vou aproveitar esse finalzinho Agora da tarde Pra me trabalhar um pouquinho mais Você vai sentar na sua cadeirinha Senta lá na cadeirinha Enquanto a mamãe está lá trabalhando Pessoal A gente está aqui Olhando pra essa vista maravilhosa Aqui E a Lili A gente fica brincando aqui Na casa do nosso vizinho Aqui é a casa do Jess A gente está aqui agora Então pessoal Espero que vocês tenham gostado De ter passado esse dia com a gente Se você gostou desse vídeo Clique no gostei Que a gente ajuda muito A gente a crescer aqui na plataforma Se inscreve no canal E deixe seu comentário Pra saber se vocês estão gostando Dessa série de vlogs Que a gente está gravando Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau